Olá amigos paz e alegria em todos os corações nós vamos para a nossa segunda aula do curso básico de espiritismo e o assunto de hoje será como se criou o corpo da doutrina espírita e quem o criou e vamos falar também falar um pouco sobre o codificador sobre Allan Kardec falar sobre a vida e sobre a obra dele se a gente lembrar um pouco da aula passada nós falamos o que era doutrina mas só para nós firmarmos agora que doutrina espírita ela é o conjunto de princípios básicos fundamentais sobre os quais se alicerça a religião espírita certo e quando a gente fala como foi criado o corpo doutrinário a gente lembra também um pouco da aula passada e quem o criou que ali nós já definimos mais ou menos isso né quando o espírito da verdade que o mundo não pode ver não pode receber porque não consegue ver nem o conhece né Jesus disse que ele vem ensinar todas as coisas e fará lembrar aquilo que todos já haviam esquecido então a gente vê que essa passagem de João já deixa claro que é o espírito da verdade que é aquele que vem trazendo então nós podemos dizer que a a criação do corpo doutrinário se deveu a uma pleia de espíritos superiores já tínhamos falado também na aula passada e essa pleia de espíritos superiores então vários espíritos superiores liderar liderados pelo espírito da verdade e isso foi um preparo longo um preparo durante séculos que se nós imaginarmos é esse corpo aparece em 1857 então 19 séculos praticamente depois que Jesus tinha passado então foi um trabalho super elaborado no plano espiritual para poder trazer a lume isso essas informações da terceira revelação então foi muito elaborado possuidora de elevados potenciais né é o conteúdo tinha que ser de fácil assimilação que reunisse todas as condições de penetrar nas grandes massas fugindo daquele academismo que já existia tradicional das religiões que pudesse alicerçar-se indistintamente a todos levar para todos oferecer um notável convite para a humanidade conseguir entrar nas bases evangélicas de fato então imaginemos então o trabalho que essa pleia de espírito com espírito da verdade tiveram durante todos esses séculos para elaborar a terceira revelação como deve ter sido também difícil né elaborar a primeira revelação e a segunda revelação com o próprio Jesus vindo até nós e o trabalho de Kardec que era o codificador é o que 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 ele fez ele se deu ao trabalho de levantar as grandes questões do conhecimento humano quais são as grandes questões do conhecimento humano estudar as inquirições do homem moderno e seus pontos controvertidos que que o homem está querendo saber né quais são as controvérsias que existe quando nessa sabedoria que as pessoas querem né buscar detalhes ignorados das grandes questões e também relacionar os temas motivadores de polêmicas né trabalhar com esses temas motivadores de polêmica ou seja dar respostas para a humanidade o homem já era diferente da época da segunda revelação e da primeira revelação então o homem já queria saber bem mais nós falamos a aula passada sobre o movimento científico e o materialismo que estava dominando então os questionamentos eram constantes então que Kardec faz ele começa a comparecer às sessões mediúnicas na condição de aluno atento e inteligente preocupado em querer saber como que ela né então ele trazia as questões já preparadas é e partindo das mais vagas e dogmáticas para as mais sérias e lógicas perguntava coisas banais simples e perguntava coisas muito profundas é assim com tranquilidade que ele trabalhou anotando tudo fazendo tudo usando o método cartesiano até que a gente pode falar né que é uma pergunta de cada vez é é querer saber como que acontece as coisas sempre anotando sempre colocando ali em uma sua na suas anotações para levar para casa iniciar aquele profundo trabalho que ele tinha que fazer é e que mais tarde nós sabemos que ia se corporificar no livro dos espíritos e para se falar a verdade Allan Kardec ele ele desconhecia a amplitude daquele empreendimento que ele estava entrando ele não sabia que ia ter a repercussão mundial ele não sabia que ele estava sendo responsável para apresentar a terceira revelação para a humanidade não sabia nada disso no começo ele foi como pesquisador né procurar saber talvez até a gente imagina seria mais uma obra de Allan Kardec do professor Rivaio é para a humanidade mais uma obra para ele apresentar ele não tinha ideia daquilo não sabia da missão dele ainda e os trabalhos tiveram início no mês de agosto do ano de mil oitocentos e cinquenta e cinco na residência da senhora Baldin né é é e a médium principal ali naquela residência era senhorita Caroline Baldin de dezesseis anos era auxiliada por uma pra julho de catorze anos sua irmã também então os espíritos respondiam as perguntas que Allan Kardec fazia respondiam pela cestinha aquela sexta que nós explicamos a a semana passada com o lápis né na cesta isso todas essas respostas através de médiums dóceis e sem cultura filosófica como tinha dezesseis outra tinha catorze anos não tinham cultura suficiente tinha que conhecer mediunidade mesmo para responder tantas perguntas profundas que diria que dizia respeito ao mundo espiritual e ao ser humano em si a todos os espíritos encarnados e desencarnados após os trabalhos que eles fazia se recolhia no silêncio de seu gabinete e apostilava e classificava aquelas lições ele foi fazendo as classificações que que eu devo colocar primeiro que que eu devo colocar no meio que que eu devo colocar no fim quais as partes que deveriam ser separadas aqui que mais tarde quando nós falamos do livro dos espíritos nós vamos ver como que ele dividiu né essa apresentação da doutrina para o público em 1856 as sessões foram feitas na casa do senhor é e ali residia a menina jute ruti já pé né que era uma média inconsciente que ela já operava com a cestinha de bico quer dizer a cestinha já era mais moderna já tinha um bico na cestinha onde encaixava ali o lápis era um pouco mais fácil né já era mais aperfeiçoado do que até então as que eram empregadas antes é ressaltando também que ainda na na residência da do senhor budim a obra já já tinha sofrido uma completa revisão em entrevistas particulares segundo a orientação dos espíritos superiores quer dizer é já era uma outra etapa que ele estava ali fazendo então tudo que ele fazia ele pedia para espiritualidade superior revisar aquelas coisas ali né mais tarde vocês vão ver quem era o espírito superior que revisava é mas se a gente for observar aqui tem uma mensagem dele em obras póstumas quando ele fala da iniciação dele no espiritismo ele fala que ele não se contentou com essa verificação que os próprios espíritos recomendavam para ele e aí ele começou a se relacionar com outros médios é sempre que ele tinha ocasião para fazer isso e aproveitava para propor algumas perguntas que pareciam mais espinhosas as perguntas mais difíceis as perguntas mais complexas ele submetia a outros médios além daqueles que ele estava trabalhando no cotidiano então mais de dez médios prestaram assistência àquele trabalho né e é fazendo a fusão dessas respostas é que ele conseguia né comparando realmente classificar realmente coordenar né com tudo destrinchado digamos assim falando na na linguagem vulgar com bastante seriedade com bastante serenidade né que aí ele conseguiu firmar a primeira edição do livro dos espíritos e o o processo gestatório do livro dos espíritos é durou 18 meses né um ano e meio de fio a pavio como fala sem parar de agosto de 1855 até janeiro de 1857 quando ele concluiu o livro dos espíritos sem interrupções porque antes dos originais serem encaminhados para o editor que era o senhor dantú né é a obra foi submetida à supervisão do espírito da verdade que suprimiu alguns pontos aditou outros apontou partes que deveriam ser guardadas até até segunda ordem olha só que interessante na primeira edição do livro dos espíritos algumas coisas o o espírito verdade já falou isso não deve ser colocado ainda muito interessante isso né e a seguir aqui a gente vai ver alguns pontos interessantes sobre os fundamentos da doutrina espírita né não é o esboço do livro dos espíritos não ah vai ter um capítulo lá na frente que nós vamos falar sobre o livro dos espíritos propriamente dito sobre o esboço né como que é ele mas aqui é alguns fundamentos da doutrina espírita porque ela vinha destocar dogmas que já estavam enraizados né revolucionar é velhos postulados que existiam esses que são os fundamentos olha só que interessante o que que tinha nisso o que que tem é quais são essas informações é quais são essas informações não mais penas eternas ou seja não existe penas eternas senão a vida progressiva com desfalecimentos temporários morre depois volta mas sem paradas definitivas sem regresso sem condenações e redimissíveis né irremissíveis não mais a pena como vingança como uma espécie de ódio do criador a criatura mas como um remédio com o fim de cura como passo para o progresso olha que beleza mas para conseguir chegar até nisso né o indivíduo não ressuscita para o juízo final nem toma mesmo o mesmo corpo nem vai para o inferno tudo isso são colocações importantíssimas que vão de encontro com os dogmas que existiam ou seja vai totalmente contra né os dogmas que existiam então muita coragem para colocar isso tinha que ser de sabedoria porque só essas coisas que nós estamos falando já vai já vão contra totalmente o que estava escrito até aquele momento nem inferno nem ressurreição nem juízo final não tem isso mas a volta em novos corpos apropriados a necessidade do espírito e modelados de acordo com as perfeições ou imperfeições do perispírito então aqui a gente já percebe que quem moda o moda o corpo é o perispírito então quando o nosso corpo tem um defeito por exemplo o perispírito também tem às vezes o perispírito não consegue mudar aquele corpo direito né por isso que o corpo é o molde do perispírito e ele é de acordo com as perfeições ou imperfeições do perispírito Deus não baixou a terra olha que afirmação bacana porque muita gente acha que Deus é Jesus né que Deus é um Jesus e Deus é um só Deus Jesus não é Deus Deus não baixou a terra porque o criador de todas as coisas e de todos os seres criador de tudo supremo arquiteto do universo ele não poderia é demorar por 33 anos num dos mais obscuros retardados e atrasados órbios que ele mesmo criou não tem lógica a gente pensar que Deus ia viver em corpo aqui 33 anos quem vem ao mundo são seus missionários já vem vindo há muito tempo os missionários e entre eles veio o Cristo que sofreu as contingências da existência planetária viveu como homem aqui enviados missionário de Deus mas viveu como homem entre nós veio apontar o caminho trazer a verdade alimentar a vida esse sim é Jesus filho de Deus como nós também somos filhos de Deus só que ele muito mais adiantado para nós temos uma ideia quando Jesus quando a terra surge no cenário do universo provavelmente aquela bola incandescente de fogo só Jesus já tomou as rédeas já tomou a direção da terra para é moldá-la do jeito que tinha que ser moldada para chegar onde nós chegamos então Jesus já era espírito superior a quatro bilhões e meio de anos atrás então a gente vê a diferença de espírito entre nós normais e Jesus Cristo como o superior dos superiores governador planetário não serão escolhidos apenas alguns não há preferência na paternidade divina ninguém vem aqui sendo privilegiado de Deus todos nós somos iguais sem preferências temos que trabalhar para o progresso para elevação a felicidade é nada mais é de que esforço próprio de cada um é fruto dos nossos esforços a nossa o nosso progresso e a nossa elevação todos atingirão a meta final e suprema e a suprema aventura é uma questão de diligência de lutas íntimas e de tempo todos chegarão onde tem que chegar não há diabos e nem demônios olha que interessante nem demônios eternos aqueles que viviam perturbando os seres humanos como falavam com o fim de caminhá-los ao reino de satã isso não existe a doutrina espírita vem trazendo para nós o que há são o que espíritos inferiores aos quais nós damos acesso por afinidade muitas vezes por semelhança de pendores por baixeza de sentimentos e eles aproveitam das nossas fraquezas para nos prejudicarem são espíritos inferiores não há diabos e nem demônios como queriam impor a todos nós naquela época e olha só até hoje então esses mesmos são fatores do nosso adiantamento porque caindo é que nós nos levantamos sofrendo é que nós nos redimimos e é por sobre as dificuldades de sabores e as perezas da vida que nós construiremos um futuro todas essas coisas existem que nós estamos falando só que nós trabalhando todas essas coisas conforme as informações da doutrina espírita nós construiremos um futuro claro, objetivo, feliz para todos nós pode acontecer todas as coisas, podemos sofrer como está falando podemos passar por dificuldades, podemos passar por dessabores podemos sofrer pelas asperezas da vida mas é assim que a gente constrói um futuro é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui então penso que está bem claro aqui para nós que quem criou o corpo da doutrina espírita foi uma plena de espíritos superiores comandados pelo espírito verdade Allan Kardec foi o codificador agora para a gente falar um pouco mais sobre Allan Kardec como nós já falamos na semana passada que o nome de Hipólite Lhon Denizar Rivail filho de Jean-Baptiste Antony Rivail era juiz de direito, magistrado e a mãe dele, Jane Luiz do Ramel ele nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804 em Lyon, na França essa é a identidade do nosso futuro Allan Kardec de acordo com a nossa apresentação aqui de hoje e os antepassados, todos os antepassados dele tinham se distinguido na advocacia e na magistratura pelo talento, saber e honestidade então era uma família bem conhecida eles eram metodistas, família de Allan Kardec eram metodistas e ele realizou seus primeiros estudos lá mesmo em Lyon e em 1814 seus pais enviaram então com 10 anos de idade ele foi enviado para Everdon, na Suíça ele ingressou lá no mais célebre instituto pedagógico de toda a Europa e o diretor era nada mais nada menos do que Jean-Henri Pestalozzi Pestalozzi todos já devem ter ouvido falar nesse nome quando se fala em educação quando se fala em aprendizado temos que falar em Pestalozzi o Instituto Everdon pela sua fama ele recebia alunos de toda a Europa todo o continente europeu mandava, quem tinha condições, é claro mandava seus filhos para lá e Pestalozzi que ele tinha recebido influências marcantes também do grande Jean-Jacques Rousseau colocava em prática os princípios que revolucionaram a pedagogia como assim que a gente pode falar? que ele provia a criança de bons exemplos considerava que com ajuda mínima a criança podia se desenvolver o espírito de observação de exercitar a memória ao invés de obrigá-las a estudar tinha que despertar nela a motivação para o estudo olha que inteligência abolia palmatória não existia mais palmatória não batia em criança não dava castigo em criança fazia com que ela conseguisse despertar, se motivar para estudar então em Everdon a responsabilidade cabia ao próprio aluno e o estudo para eles era motivo de prazer não tinha mais castigo eles não apanhavam mais e nesse clima de aceitação nesse clima de respeito o jovem Denizar assimilou virtudes que enfaticamente contribuíram na formação do seu caráter ali ele conseguiu moldar o seu caráter inclusive ele se destacava tanto que nos últimos anos quando Pestalozzi precisava viajar ele assumia o lugar do professor ele que substituía o mestre aqui a título de curiosidade queria lembrar a vocês também que nós tivemos aqui também o nosso querido Euriptes Barzanufo na cidade de Sacramento que também adotava esse método abolindo a palmatória fazendo as crianças se interessarem em tudo quando abria as matrículas lá em Sacramento Minas Gerais ali aquela região todinha corria para matricular seus filhos era um exemplo e até hoje nós temos a escola lá o colégio Allan Kardec que é fundado por Euriptes Barzanufo e hoje as crianças ainda estudam lá é já público também mas toda a pedagogia de Euriptes Barzanufo nós temos baseadas também em Pestalozzi se muitos autores afirmam que Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi outros tantos também ou nós mesmos podemos afirmar que Pestalozzi foi o pai espiritual de Rivaio de Denizar Rivaio em 1818 portanto ele estava com nasceu em 1804 estava com 16 anos com 16 anos ele se diplomou ele se diplomou deixando o Instituto com excelente preparo intelectual e notável formação moral olha só ali ele aprendeu a falar fluentemente o inglês o alemão e o holandês além do francês que já era sua língua natal imagine o potencial que um homem desse tinha já com 16 anos de idade alguns anos depois de ele ter deixado o Everton fundou em Paris ele fundou uma escola que seguia o método o mesmo método Pestalozzi então era querido também pela escola que ele fundou em 1824 ele publicou em 1824 com 20 anos ele publicou sua primeira obra curso prático de aritmética 20 anos publicou várias obras didáticas também entre as quais um memorial que era assim qual sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época estava na frente sempre isso aí valeu para ele em 1831 o prêmio da academia real d'Arras e esse desprendimento de Kardec essa bondade dele essa preocupação social levou a ministrar durante 6 anos aulas gratuitas de química de física de anatomia de astronomia e outras matérias e procurava sempre usar os métodos mnemônicos que é o jeito de você fazer as pessoas aprenderem de uma melhor forma memorizar com mais com mais facilidade porque aí não cansava o aluno e fazia com que ele aprendesse com mais facilidade e com mais rapidez e seu nome era conhecido era respeitado e muitas de suas obras foram adotadas pela Universidade da França muitas das suas obras o professor Rivail também ele fazia contabilidade fazia contabilidade em casas comerciais passando então a ter uma vida tranquila em termos monetários muita gente fala mas o Allan Kadeck ele ficou mais pobre ele ficou porque ele levou um golpe de um tio dele de um parente dele lá que ele tinha sociedade e ele acabou vendendo todas as coisas para não ficar malquisto na sociedade então começou a viver uma vida mais pacata mas com toda volúpia digamos assim de querer trazer informações para a humanidade de ajudar de alguma maneira em 1832 ele casou-se com a professora também Amélie Gabrielle Boudet de quem recebeu o irrestrito apoio tanto como brilhante professor como também com a missão de codificador claro é como tem aquele ditado ao lado de um grande homem tem que ter sempre uma grande mulher é difícil sozinho a pessoa conquistar quando o outro não quer então ela também é uma missionária que nós respeitamos muito dentro da doutrina espírita pode ser que sem Amélie a doutrina espírita também não tivesse chegado como chegou claro a espiritualidade dizia que se não fosse Allan Kardec seria outro mas demoraria mais é claro primeiro o plano número um era ele o plano A era Allan Kardec e com certeza ela estava ali para dar toda a sustentação ajudá-lo da melhor maneira possível e ele entregou-se muito aos trabalhos pedagógicos até o ano de 1848 e que foi aí que ele começou a sua iniciação no espiritismo ele passa a se interessar pelos problemas sociais e sua dedicação fez com que a imprensa da época até certa feita lhe atribuísse o título de homem universal olha que bacana homem universal ele se preocupava com tudo com todas as coisas com todos os sistemas com todos os aspectos sociais de alguma maneira e foi no decorrer de sua carreira como instrutor filantropo que ele exercitou a paciência a abnegação o trabalho a observação a força de vontade o amor às boas causas isso fazia com que ele desempenhasse melhor a sua gloriosa missão que estava reservada já para ele passou por todas essas coisas nesse trabalho dele todo exercitando todas essas virtudes para se preparar mais ainda e o seu interesse pelo espiritualismo não surgiu depois na hora do livro como é que se diz no estudo para preparar o livro dos espíritos não desde 1820 portanto com de 1820 com ali que ele nasceu em 1804 com 16 anos mesmo ele já começou a estudar espiritualismo aprendendo na obra de Franz Antoine Mesmer o doutor Mesmer muita gente já ouviu falar que estudava muito magnetismo magnetismo animal mas a sua conversão mesmo ao espiritismo só aconteceu ali pelo ano de 1854 a 1855 mas desde 1820 ele já se interessava pelo espiritualismo digamos assim não pelo espiritismo que só vai aparecer esse nome através dele em 1853 as mesas girantes elas estavam empolgando toda a sociedade parisiense e foi pela ali pelo início da primavera em 1854 que um amigo dele o senhor Fortier uma pessoa com quem ele já estudava o magnetismo também revelou para ele sobre a dança das mesas dizendo que o fenômeno era muito importante não se resumia apenas no movimento da mesa que a mesa também respondia as perguntas quando ela era interrogada ela respondia e é interessante que Allan Kardec faz uma colocação muito bacana assim bem crítica quando ele recebe essa informação que ele diz assim eu só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar nervos para sentir e possa se tornar sonâmbula sonâmbula né até lá permita que eu não veja nisso só mais um caso que pode fazer qualquer um dormir de pé dormir em pé né olha só ele era crítico como que a gente pode acreditar que uma mesa fala que uma mesa responde não existe isso então o professor Rivail ele dizia ser absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material não dá para uma cadeira falar nada nem uma mesa falar nada nem um móvel qualquer responder alguma coisa então ele falou enquanto não provar para mim diferente eu não posso acreditar numa coisa dessa e o interesse dele ampliou-se quando no início de 1855 ele se encontra com um grande amigo dele o senhor Carlotti que ele tinha amizade com ele há mais de 25 anos e também era uma pessoa que estava envolvida nos estudos e as primeiras observações que ele fez se deram na residência da senhora Plainé Maison e foi ali que ele começou a realmente se interessar e ali que ele aceita estudar as leis que regem que regiam aqueles fenômenos né agora olha outro ponto interessante também que muitas vezes a gente entra na doutrina espírita e vê muitas pessoas entrarem e as pessoas não tem essa percepção que ele teve na hora que ele começou qual era essa percepção um dos primeiros resultados que o professor Rivaio colheu de suas observações foi que os espíritos nada mais sendo do que as almas dos homens não possuíam nem plena sabedoria nem ciência integral que o saber de que se dispunham era era de acordo com o grau que eles haviam alcançado ou do adiantamento e então a opinião dele só tinha uma opinião de valor pessoal essa verdade preservou Allan Kardec de acreditar na infalibilidade dos espíritos olha que interessante as vezes a gente entra na doutrina espírita só porque o espírito vem dar uma comunicação a gente acha que aquilo é verdade foi o espírito que falou porque o espírito não é uma alma de um homem então se o Jorge desencarnar eu vou continuar tendo as mesmas ideias que eu tenho hoje então é a minha verdade pessoal não a verdade integral a ciência integral então depende do espírito cada espírito pode passar informação diferente porque são as almas dos homens e por isso quando a gente fala em espíritos superiores eles têm muito mais superioridade para responder mas nem eles têm a ciência total então Allan Kardec baseado nisso falou então eu não preciso acreditar em tudo eu vou acreditar no que seja racional por isso que ele fazia perguntas para muitos médios para ver para comparar e para ver se uma resposta batia com a outra resposta se não podia ser que o espírito estivesse falando o que ele pensa então nós temos que tirar isso da nossa mente pensando só porque o espírito falou é verdade não está cheio de espírito que fala coisa que não é verdade ele está querendo me enganar não muitas vezes é aquilo que ele pensa muitos estão querendo enganar com certeza mas outros não estão querendo enganar mas é o que ele pensa alguém vai fazer uma pergunta para qualquer pessoa a pessoa vai falar o que ela pensa isso é verdade ou não é não sei é o que ela pensa espírito é assim desse jeito também não é diferente da gente espíritos são nada mais nada menos de que seres humanos normais sem corpo no dia 25 de março de 1856 ele estava se dedicando incansavelmente aos estudos de todas as mensagens mediúnicas que futuramente iam compor o livro dos espíritos que já estava esboçado em contornos marcantes a personalidade do codificador era o nascimento de Allan Kardec ou seja pesquisava tudo isso mas a personalidade que tem na obra é a dele todas as informações que estão ali é de acordo com todo o conhecimento que ele tinha baseado no que a espiritualidade passava para ele é interessante e durante essas pesquisas a gente abre até um parênteses para falar aconteceu um fato interessante que ele estava na casa dele escrevendo esboçando escrevendo alguns capítulos ali já do livro dos espíritos e ele começou a escutar pancadas pancadas várias pancadas na casa dele e ele começou ele parava e as pancadas continuavam ele parava daqui a pouco a pancada de novo e ele levantava para observar olhar e não conseguia descobrir ele já suspeitou de antemão que poderia ser alguma entidade que estava ali a esposa dele chegou e ela perguntou que pancadas são essas ele falou já tentei achar mas não consegui não saber o que é não mas ficou suspeitando no dia seguinte na casa da senhora Budim que era a médio ali que ele trabalhava ele perguntou para a médio ali se ela podia explicar porque aquelas pancadas que se fizeram tão insistentemente na noite anterior na casa dele e ela respondeu era um espírito familiar seu aí ele falou mas com que finalidade será que ele estava batendo lá na minha casa nessas pancadas aí ela fala pergunta para ele mesmo ele está aqui é seu espírito familiar pode conversar com ele e ele começou a dirigir as perguntas para aquele espírito pergunta ele diz assim meu espírito familiar será que você poderia dizer quem você é o que você estava fazendo lá aí quando ele fala pela primeira vez meu nome para ti será a verdade todos os meses por um quarto de hora eu estarei aqui ao teu dispor olha só como o espírito superior esse era o superior dos superiores tinha não tem tempo em um mês ele estaria disposto a um quarto de horas quer dizer 25 minutos durante uma vez por mês você tem 25 minutos para vir aqui fazer as perguntas para mim dizer se está certo se está errado para te orientar super interessante isso aí aí ele fala mas ontem você bateu lá na minha casa aquelas pancadas era você sim ele diz era eu mesmo você estava escrevendo lá e algumas coisas que você estava escrevendo estavam me desagradando eu desejava que você parasse por isso que eu estava batendo ele falou o que eu estava escrevendo era exatamente falando sobre a comunicação e as manifestações dos espíritos então ele pergunta mais uma vez aquilo que eu estava escrevendo o que desagradou a você foi o capítulo que eu estava escrevendo ou toda a obra todo o conjunto do trabalho aí o espírito responde não apenas o capítulo você vai reler de novo e vai descobrir que tem erros graves ali aí ele fala assim inclusive também eu achei que não estava bom não eu até refiz ele falou eu sei que você refez só que mesmo assim o erro ainda continua então você leia da terceira até a trigésima linha e vai encontrar um grave erro né aí ele falou mas eu já disse pra você que eu já rasguei o que eu tinha feito antes ele falou tudo bem só que o erro continua lá né é você ter destruído você ter rasgado o anterior não impede que você tenha errado outra vez e ele pergunta até assim mas essa alcunha da verdade que você adota é a verdade que eu vou conhecer né não eu sou um espírito que vou te proteger durante muito tempo aí e ele pergunta ainda é permitido que eu evoque você lá na minha casa ele falou é permitido sim só que por pensamento por pensamento você vai me evocar eu estarei por pensamento te auxiliando ou seja pela intuição né porque nós sabemos que Allan Kardec não era médium ostensivo e mesmo que ele fosse um médium ostensivo que incorporasse que tivesse evidências essas coisas provavelmente as pessoas iam achar que ele era tendencioso então a própria espiritualidade superior escolhe um filósofo um professor um autodidata no sentido autodidata não de falta de estudo mas de conhecer todas as coisas da humanidade então escolhe aquele homem sem mediunidade mas a intuição ele tinha que também é mediunidade se nós falarmos assim então por pensamento ele podia se comunicar né agora fala por pensamento lá agora uma vez por mês até a hora que necessitar eu virei aqui conforme está combinado e ele ainda pergunta assim você é é alguma personagem personalidade conhecida aqui na terra aí o espírito de verdade fala te disse eu disse pra ti e sou a verdade e isso requer descrição de sua parte não saberá além disso olha que interessante também só a verdade não precisa saber quem que é e ele volta pra casa e realmente na linha 30 quando ele estuda ele encontrou um erro muito grave que ele não conseguia se conformar por ter cometido aquele erro ali daquele jeito e aí o combinado continuou durante algum tempo ele ia lá na casa da média pra fazer as perguntas pro espírito de verdade quer dizer não fazer a pergunta pra ele pra ver se aquelas perguntas que estavam feitas estavam bem feitas né era aquilo mesmo então ele corrigia fazia as coisas como nós falamos antes quem corrigia dizia muda isso elimina aquilo acrescenta isso né ele usava mas foi por um período de tempo curto ele não ficou a vida toda mostrando claramente que a responsabilidade era de Allan Kardec foi aí nessa época que ele conheceu que ele teve o conhecimento de sua grande missão em 1856 né isso já na casa do senhor Rustam e a média era a senhorita Aline e através da cestinha também ele foi informado que ele era o missionário pra trazer essa terceira revelação aí que ele conheceu realmente que ele era o responsável né sabendo que a humanidade poderia mudar que a religião um dia seria uma só não diz que a religião seria espírita e aquilo era o começo de tudo para o ser humano melhorar né não haverá mais uma religião né e uma será necessária a verdadeira grande bela e digna do criador os primeiros fundamentos já estão lançados quanto a ti Rivail esta é a tua missão foi isso que ele recebeu lá do médium ele descobre que a missão dele é isso aí então ainda o Denis quando ele escolhe o pseudônimo de Allan Kardec esse nome vinculado a vidas pretéritas né a vidas passadas que foi revelado pra ele pelo guia chamado Zéfiro que informou que ele havia sido que o Allan Kardec havia sido seu nome no tempo em que eles viveram como druidas nas galhas que hoje é a França né então o Zéfiro ou um protetor de Allan Kardec também durante esse tempo da codificação e eram amigos quando foram druidas né portanto é se decidiu por esse artifício para artifício de que? de colocar o pseudônimo no nome dele pra separar sua obra como professor do trabalho de codificador ele não queria que misturasse as coisas as pessoas podiam confundir uma coisa com outra por isso ele lança o livro dos espíritos com muita coragem né elabora essa grande obra o livro dos espíritos que veio a lume né que veio a luz em 18 de abril do ano de 1857 no início tinha 501 questões impresso em duas colunas uma coluna com pergunta e outra coluna com resposta dos espíritos hoje a gente consegue adquirir também esse livro dos espíritos com 501 questões depois quando ele vai pra segunda edição que ele já passa pra 1019 questões que ele desdobra não mudou o livro ele desdobra alguma daquelas questões aí duplica ali o número de questões mas o conteúdo continua sendo o que já era antes de 1857 até 1869 ele se dedicou inteiramente ao espiritismo foi quando ele fundou a sociedade parisiense de estudos espíritas fundou isso em 1858 olha só um ano depois ele já fundou a sociedade parisiense de estudos espíritas ele criou a revista espírita ele estabeleceu um formidável sistema de correspondência com vários países lançava a revista e já encaminhava pra vários países pra várias pessoas ele viajou fez conferências estimulou a criação de novos centros pra estudar o espiritismo e tudo isso pra complementar a sua missão de codificador e levou a prelo publicou lançou mais outros volumes juntamente com o livro dos espíritos que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano que é exatamente como nós falamos o livro dos espíritos lançado no ano de 1857 depois o segundo livro da codificação é o livro dos médios lançado em 1861 depois o evangelho segundo o espiritismo lançado em 1864 o céu e o inferno lançado em 1865 e a gênese lançado em 1868 esse é o Pentateuco Kardeciano tem outros livros tem viagens espíritas tem o que é o espiritismo tem também muito interessante obras póstumas que foi publicado depois do seu desencarno mas os apontamentos todos eram deles e outras que existem bastante que devem ser estudadas por todos nós e em plena atividade com 65 anos ainda incompletos Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869 e provavelmente por um acidente vascular cerebral na própria casa dele na rua Centiane número 25 onde ele já estava vivendo pelos últimos 10 anos é assim que Allan Kardec se despede da gente mas ele morreu como viveu como é que ele viveu? trabalhando sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração e só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material ou seja você quer viver mais os médicos que ele consultou falavam você tem que ter repouso intelectual quer dizer não pode ficar pensando muito e nem se esforçando materialmente só que o o intuito dele era se dedicar inteiramente a obra ele se recusava a tudo que pudesse absorver um só nos seus instantes ali então ele não queria lazer nem nada queria cumprir a missão que era exatamente concluir o que ele veio fazer não concluir o espiritismo que não é concluído mas concluir o que ele veio fazer isso custou suas ocupações prediletas muitas coisas que ele gostava de fazer ele deixou de fazer para se dedicar integralmente a isso só que o espírito da verdade comunicou para ele que depois de algum tempo ele voltaria no começo do século XX ali ele voltaria novamente por isso que a gente tem muitas informações auxiliares aí no mundo principalmente as informações de nosso querido amigo Chico Xavier através dos mentores Emmanuel André Luiz aí dando continuidade nessa obra maravilhosa de Allan Kardec que deixou para nós essa terceira revelação meus irmãos nós concluímos aqui essa segunda aula agradecendo as bases que nós pegamos a bibliografia principalmente o livro Entendendo o Espiritismo que está aqui também esse livro que é da Editora Aliança é o curso básico da Editora Aliança por diversos autores também o ESDE Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e muitos outros livros que nós citamos aqui Obras Póstumas Livro dos Médiuns a missão de Allan Kardec do Carlos de Embaçaí Revista Espírita O Principiante Espírita Vida e Obra de Allan Kardec O Livro dos Espíritos e muitas informações também que nós buscamos em outras fontes para tentar ilustrar melhor essa aula de hoje olha um grande abraço a todos vocês que Jesus os proteja que Jesus os ajude e se Deus quiser semana que vem nós estaremos aí com a terceira aula então ficou hoje para nós essa aula aqui número dois um grande abraço paz e alegria em todos os corações e até a próxima um grande abraço Obrigado.